É isso aí gente, eu sou o Luciano. E eu sou o Vanderlei. Eu fui nascido, nasci na Esqueira Campus e vim pra Curitiba aqui, já adotei aqui em Curitiba como a terra nossa, né? É verdade, eu já moro aqui em Curitiba desde o tempo que eu era pequeno. E não cresceu até hoje, não cresceu até hoje. Eu sou nascido em Nortigueira, no Nortão do Paraná, Pézão Vermelho também. Tudo Pé Vermelho. A música que marcou a carreira da gente foi a que marcou... Não, a música que marcou pra gente foi a Ipeio e Prisioneiro, Sérgio. Sabe, eu vou explicar pra você, porque é o seguinte, talvez nós tivemos que cantar essa música num show dez vezes, cara. Um cara tinha acabado de sair da cadeia e pagou dez cervejas pra nós tocarmos, nós cantei umas dez vezes. A música que marcou pra gente. Quanto há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria. No segundo andar, na penitenciária, lá na rua eu via. Quando os jardineiros plantavam o Ipeio e ao morrer do dia. Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. E por aí. Bom, o compositor da dupla aqui é o Vanderlei. O Vanderlei fez várias músicas pra nós, né, Vanderlei? Uma, por exemplo, foi tocando bastante, né? A Pera Ferida. A Pera Ferida e tem o Cão Sem Dono. Cão Sem Dono hoje e a música que tá tocando hoje bastante ainda. Ela me ligou chorando e terminou comigo. E disse que não quer me ver, nem como amigo. Amor, estou aqui sozinho, sem o seu amor. Com o coração machucado, ferido de dor. É, momento, o momento que a gente tá vivendo, né, Vanderlei? A gente tá, me diz que a gente tá aguardando aí uma oportunidade, né? É. Que pareça um empresário, que dê uma força melhor pra gente. Que a gente possa realmente gravar um CD aí. Que a gente possa tocar nas outras rádios também, né? Então, o momento da dupla é esse aí, né? É, e graças a Deus o momento nosso tá sendo maravilhoso. Show pra gente, graças a Deus, não tá faltando não. A gente tá tocando bastante. Ó, o grande sucesso mesmo, nosso mesmo aí, que nós estamos aí no momento, foi essa que nós acabamos de cantar agora, o Cão Sem Dono. Dono, hein? Certo? E essa outra que nós vamos cantar uma pedacinha agora, que é do nosso amigo Henrique Portela. Vou embora. Chega de quebrar a cara, tô caindo fora Tô limada pronta, eu tô indo embora Você não merece o amor que eu te dou Chega e eu não sou tapete pra você pisar Não sou seu cachorro pra você mandar Não sou seu escravo pra te oferecer Desta vez você foi longe e não tem perdão Você machucou o meu coração E desse detalhe eu não vou me esquecer Ora, eu sempre procurei ser o homem perfeito Mas você consegue salver meus defeitos E não tem conserto, mas o que quebrou É isso aí Olha, primeiramente eu, na minha parte, eu quero agradecer a Deus Por ter dado saúde, ter dado força até hoje Que a gente possa fazer o show da gente É, como o Luciano já disse, a gente tem muito a agradecer a Deus Pela saúde, pelo momento, pelo sucesso As pessoas que sempre estão do nosso lado Abrindo a porta pra gente tocar também, né? Por exemplo, eu tenho que agradecer muito o Canequinha Certo? Que sempre tem nos prestigiado aí bastante Agradecer ao Gentil Cardoso Por ter dado força pra nós na rádio Tá tocando nossas luzes na rádio Na RRBN 98 Então, a gente tá indo, né, cara? A gente tá indo agradecer Mas agradecer com todos mesmo aí O pessoal que tem nessa força pra gente O Santinho, que né? Que a gente tem que voltar a tocar logo no Santinho novamente aí Agradecer a ele também Deu bastante força pra gente E a todos aí, o pessoal aí Dono de lanchonete Que sempre tem levado o Luciano e o Vanderlei Pra agradecer E a galera que gosta da dupla também A galera que sempre tá ouvindo Ligando na rádio, ouvindo O bailão do Toninho Toninho Nosso amigo Marcelo E também o Gaiteiro nosso aí Que convidou a gente pra gente cantar A gente tá fazendo uns bailes aí No sábado, domingo Jumbo e Coelho, né? Então a gente agradece a todos aí Agradecer ao nosso amigo Serginho agora Que tá convidando a gente pra gravar esse vídeo aí, certo? E agradecer a minha esposa também Que tem dado bastante força Sabe que se não é ela também é a compreensão Mas você sabe que Hoje em dia não é fácil Não é fácil a gente seguir a carreira não Se a gente estiver do lado Numa pessoa que entenda a gente, viu? A gente tem visto muitos casamentos Separados por aí Em vez por causa de música, né? Então é aí Esse problema, graças a Deus Hoje eu posso agradecer Que eu tenho uma esposa Que me dá força pra mim Isso aí, né? Obrigado a todos vocês aí Esperamos que vocês Vejam todos os nossos vídeos aí Agradecemos a todos os amigos da gente Um abraço, galera Um abração pra todos vocês Obrigado a todos os amigos da gente